Preparada para o futuro, Itenhaen vive um novo momento. Investimos na saúde, infraestrutura, educação, geração de emprego e renda. Essa é a marca do PSDB de governar, com transparência, seriedade e muito trabalho. Peruíbe, infelizmente, está abandonada. Sofremos com a ineficiência administrativa e a falta de liderança. O governo do estado tem nos ajudado com obras importantes, como o novo hospital, a ETEC e o novo fórum. Com planejamento e ouvindo as pessoas, podemos avançar.